Senhora Presidente, caros colegas vereadores e os pais, familiares que estão aqui presentes, parabenizar o vereador Bortola por esse projeto. Realmente, eu queria falar de dois pontos. Primeiro, da importância da discussão desses assuntos, porque é desta forma que a gente diz assim, estamos aqui, precisamos de socorro, são doenças raras e o nome já diz. As pessoas, elas não têm atenção, não são vistas pela sociedade, pela comunidade, da forma como deveriam. Então, elas estão meio que deixadas de lado. E nós, como parlamentares, como vereadores, temos sim que discutirmos esses assuntos. Temos sim que trazer à tona esses assuntos, para que os pais que sofrem diretamente, as mães especialmente, que sofrem no dia a dia, porque é muito comum ouvir as pessoas dizerem, ah, eu não quero ter filho porque é uma responsabilidade muito grande. E vejam a dificuldade que esses pais têm no dia a dia, na forma presente que eles têm que estar ao lado do filho com dificuldades. Então, esse projeto é importante, é uma das formas e pequenas que nós podemos fazer, e estamos fazendo, de coração, para que essas crianças e essas mães tenham um olhar mais aprofundado e afetivo da sociedade e da população. Era isso? Meu voto é sim.